E agora o Vilmar Júnior traz aquele recadinho especial para você que quer aproveitar bem o próximo sábado. Você que nos assiste está sabendo da 15ª edição do Integrar na Praça? Olha só pessoal, esse grande evento cultural vai proporcionar um sábado cheio de atrações para toda a família e será realizado no dia 21 de setembro pela Quirros. Vocês estão acompanhando imagens da edição do ano passado e este ano vai ser ainda mais especial. Pois é, a edição comemorativa de 15 edições desse evento que conecta toda a comunidade de Paracatu. Ao longo dos próximos dias a gente vai falar mais sobre as atrações do Integrar na Praça, que está realmente demais e contará com uma série de iniciativas que vão englobar cidadania, cultura, educação, meio ambiente e muito mais, como barbearia itinerante, levantamento em saúde bucal, aferição de pressão e teste glicêmico, oficinas de brincadeiras para as crianças, contação de histórias, teatro, oficinas sobre como se portar em entrevistas, cadastro de currículos, jogos sobre o meio ambiente e muita música boa. O direito à Banda Nacional Surpresa. A programação completa está disponível no site quirros.com.br. Portanto, bora integrar! Anotem na agenda para não perderem a 15ª edição do Integrar na Praça. Olha só, dia 21 de setembro, das 2 da tarde às 8 da noite, no centro de Paracatu, perto aí da antiga prefeitura. É isso aí, Vilmar. Mas agora, essa atração nacional surpresa que você anunciou aí, a gente tem aqui a grata satisfação de anunciar para você que está em casa, que está nos assistindo. Uma edição especial como essa, a 15ª edição do projeto Integrar, do programa Integrar na Praça, merece, portanto, uma atração como a Banda Pato Fu, que já está se preparando para estar aqui conosco em Paracatu, fazendo aquele show maravilhoso para o público paracatuense e também de toda a região, não é mesmo? Então, no dia 21 de setembro, das 14 horas até às 22 horas, né? Das 2 até às 22 horas. Portanto, porque as atividades vão ser finalizadas ali por volta das 8 horas e depois a gente tem, portanto, as atrações musicais, muita música boa, finalizando com a Banda Pato Fu, que estará de volta, né? Porque ela já se apresentou na cidade e o show promete muitas emoções. Vale a pena conferir. E aí